Olá pessoal, chegamos ao final da nossa disciplina Educação Cooperativista e eu espero que vocês tenham compreendido da melhor forma possível de que forma a educação cooperativista possa estar contribuindo para a melhoria das cooperativas e nessa nossa última aula irei fazer um resumo do que nós trabalhamos nas unidades, eu espero que vocês possam ter assimilado o conteúdo no decorrer das nossas aulas. Então gente, a nossa disciplina é Educação Cooperativista, 60 horas para o técnico em cooperativismo, eu me chamo Anderson e aqui é nossa aula de encerramento. Pois bem, hoje nós iremos falar um pouco sobre as considerações iniciais sobre o cooperativismo, a participação nas cooperativas, as tendências pedagógicas, concepção bancária, concepção dialógica, teoria da ação dialógica, educação cooperativista e a organização do quadro social. Então, na unidade 1, a gente falou sobre o quinto princípio do cooperativismo, educação, formação e informação. Nessa aula a gente apresentou o quinto princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação, desde sua origem com os pioneiros de Rochdale, sua consolidação pela ACI, que são as entidades do cooperativismo e seus desdobramentos no cooperativismo brasileiro. Também esclarecemos as particularidades de cada item, educação, formação e informação. Já na participação, por sua vez, foi abordada ao considerarmos a sua relevância para o estabelecimento da educação cooperativa e para o desenvolvimento integral dos indivíduos. A participação coletiva consciente conduz às práticas coletivas que produzem benefícios a todos os envolvidos. Na unidade 2, nós nos concentramos sobre as concepções de educação. Nessa aula apresentamos as concepções de educação conforme a perspectiva do educador Paulo Freire, estando de um lado a educação bancária, com seu aspecto opressor, limitado e tradicional, e do outro lado a educação dialógica e seu aspecto liberador, participativo e inclusivo. A teoria da ação dialógica também é apresentada com base nos espaços do diálogo, reflexão e participação, e que proporciona uma nova perspectiva para o processo educacional tradicional e desconstextualizando a realidade dos educandos. estudos. Então, nessa unidade 2, a gente abordou de fato de que forma essas concepções de educação vistas por Paulo Freire têm a ver com a educação cooperativista. Já na unidade 3, nós falamos sobre a educação e a capacitação cooperativa. Nessa aula, verificamos a importância da educação cooperativa e suas articulações. Foram apresentados exemplos de cooperativas que se apropriam da educação cooperativa como elemento de diferenciação na sua gestão e, através desse investimento, alcançaram sucesso nas suas atividades no aspecto econômico e também social. Vimos que a educação e capacitação são coisas diferentes, porém complementares e essenciais para as cooperativas. A educação é de abrangência geral, envolvendo a doutrina do cooperativismo, os valores da solidariedade, cooperação e participação para todos, inclusive a comunidade externa cooperativa. Já a capacitação é técnica e especificamente direcionada às atividades fins, ou seja, investe intensivamente na atividade primária da cooperativa e em questões de gestão, sendo direcionada aos sócios, gestores e colaboradores. Então, no decorrer dessas três unidades, a gente pôde observar que ela é muito importante para que as cooperativas consigam se manter ali, firmes, presentes no intuito e no qual o objetivo estão associados. Ainda na unidade 3, se falou também sobre a organização da educação cooperativa e o quadro social, onde apresentamos o SESCOP como estrutura, formação, objetivo, mapa estratégico e algumas ações. O SESCOP é importante articulador das ações de educação cooperativa em todo o território nacional, que através de suas regionais consegue abranger as várias realidades do Brasil e assim fomentar o sistema cooperativista. Já a OQS, a Organização do Quadro Social, é outra elemento dos processos de educação cooperativa que, quando bem articulado e gerenciado, possibilita a maior participação dos associados e o desenvolvimento integral dos associados e demais participantes no sistema cooperativista. Então, nessa disciplina a gente trabalhou basicamente isso e eu espero que vocês tenham compreendido, de fato, o objetivo dessa disciplina. E aqui eu trago para vocês esta reflexão. Tenha o seu objetivo final como uma referência. Foque no agora, na sua jornada e nas suas metas diárias. A educação, como eu já disse e mencionei, ela é essencial para chegar ao objetivo final. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu quero aqui agradecer a participação de todos. Quero aqui agradecer também a dedicação que vocês tiveram, a oportunidade. E qualquer dúvida, a gente está disponível. Obrigado.